Para seu Nicola, a palavra empenhada valia mais do que contrato em cartório. Órfão aos 15 anos, imigrara para o Brasil com a incumbência de sustentar a mãe e seis irmãos menores que haviam ficado na Calábria, como não se cansava de repetir para os seus filhos e os funcionários da gráfica montada por ele depois de 30 anos de trabalho. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Em São Paulo, seu Nicola conheceu Dona Constância, uma aluna das freiras do Santa Inês nos Campos Elísios, filha de italianos do norte que não viram com bons olhos o namoro com aquele pobretão calabrese. A moça, porém, enfrentou com tamanha obstinação a resistência paterna que, na véspera do casamento, o noivo prometeu emocionado. Juro que vou fazer você feliz para sempre. Prometeu e não deixou de cumprir como era de seu feitio. Em mais de 40 anos de vida em comum, Dona Constância podia queixar-se do jeito às vezes ríspido do marido, da rigidez de princípios e da ausência de declarações amorosas, mas da falta de consideração, jamais. Desde os tempos de agruras financeiras, aos da casa confortável e das viagens para a Europa, seu Nicola nunca levantou a voz para a esposa ou discordou dela diante dos filhos ou de quem fosse. No dia 13 de cada mês, impreterivelmente, chegava em casa com uma lembrança para festejar o dia em que o matrimônio os unira. Tiveram três filhos, dois rapazes que trabalhavam na gráfica e uma menina dez anos mais nova que eles, educada à moda antiga. A única pessoa capaz de fazer do pai gato e sapato, segundo diziam os irmãos. Conheci seu Nicola quando ele tinha 60 anos, corpo lento, sempre de terno escuro, com o semblante austero, como se estivesse para comunicar algo grave a qualquer momento. Na hora do jantar, sentava-se à mesa com a família e rezava uma prece em calabresse, depois da qual todos falavam ao mesmo tempo, até soar o primeiro acorde da trilha sonora do noticiário da TV, senha infalível para que o silêncio se instalasse de imediato. Acabava-se de ser um homem do trabalho para casa, com exceção das quartas-feiras, noites em que se reunia com um grupo de conterrâneos no mesmo salão de bilhar dos tempos de solteiro. No dia em que a filha completou 18 anos, pediu ao pai autorização para namorar um rapaz 10 anos mais velho. Ele foi contra, achava a diferença de idade muito grande. A insistência respeitosa da esposa e a melancolia infindável da filha, entretanto, fizeram-no rever a decisão. Encontrou-se com o pretendente no escritório da gráfica. O rapaz explicou que tinha a intenção de casar com uma moça sem experiência prévia, ser fiel a ela e constituir família. Jamais seria um desses homens que trancam a mulher em casa para ir atrás de outras. À noite, a sós com dona Constância, seu Nicola comentaria o encontro. Parece um moço correto, mas se veste na moda e é mais perfumado do que mão de barbeiro. A convivência se encarregou de amenizar as idiosincrasias do sogro, que chegou a apresentar o futuro gênero aos companheiros das quartas-feiras. Mas, a menos de um mês da cerimônia de casamento, a harmonia doméstica foi abalada numa noite em que seu Nicola saiu para o bilhar tradicional. No caminho de volta, como acontecia ocasionalmente, decidiu visitar uma amiga numa casa de tolerância. Estava com ela quando ouviu gritos no quarto vizinho. A mulher berrava que os favores solicitados pelo cliente ela só prestaria por amor a alguém que merecesse, jamais a um homem naquele estado. No momento em que a altercação saiu para o corredor, seu Nicola, precavido, espiou por uma fresta na porta. Não pôde acreditar. Era o futuro gênero de cueca, embriagado, contido por um leão de chácara para não agredir a mulher. Quando chegou em casa, seu Nicola reuniu a esposa e os filhos. Disse à filha que desmanchasse imediatamente o namoro com aquele tipo à toa e, diante de todos, descreveu a cena que assistira no bordel. No fim, justificou a sua presença naquele local. Sou um homem de bem, fiel à mãe de vocês, mas tive um momento de fraqueza. Ele não. É cafajeste, sem vergonha na cara. Dias mais tarde, os amigos comentavam no bilhar. Homem de caráter, o Nicola, colocou em risco 40 anos de casamento para proteger a filha de um mau passo. Semanalmente, estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.